Agora o... Pode soltar a vinheta! Foca! 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 Foca na economia! Muito obrigado, você sabe que ontem teve um marco importante na Câmara Municipal de São Paulo onde votaram se a Sabesp poderia uma vez privatizada seguir o contrato já que a cidade de São Paulo é o maior cliente votaram que sim votaram que sim e foi um... teve um alvoroço lá temos o vídeo temos o vídeo, teve um quebra-quebra teve um quebra-quebra cadê a garrafa? põe a garrafa garrafa de 3 litros basta 3, arquivo 2 botar o o elefante ali atrás é rápido se o Silvestre mandou o Sabino mandou a outra coisa a OCDE que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revisou ontem suas projeções sobre crescimento global o Brasil ia crescer 1.8 na previsão deles em 2024 vai para 1.9 em 2025 revisaram também de 2 para 2.1% ou seja 0.1 vai patinar é para isso o Brasil o Brasil vai patinar não está falando que está indo um pouco melhor estava 1.8 foi para 1.9 o que estava 2 é para 2.1 aí muita gente comemorou está vendo os caras está vendo o melhor país não sei o que lá mas quando você começa a analisar o dado e você vê que o crescimento médio do global é 2,1 é 3,1 para esse ano e 3,2 para o ano que vem a gente está crescendo menos bem menos que a média global e se a gente faz isso é porque a gente está errando mais nas estratégias que a média global e país pobre porque é uma coisa Estados Unidos crescer 2% você fica feliz da vida você já é rico cresce 2% tá beleza mas aqui ainda a gente é um país com muitas dificuldades você acredita no Brasil acredito pelo coração mas você acredita porque eu sou brasileiro você acredita mas você achando um trouxa ah sim sempre se engana diariamente porque sabe que eu estava vendo fomos enganados mais uma vez eu estava vendo outro dia porque gente pensa comigo vamos pensar a Índia a Índia a Índia vai ser uma mega potência e os caras fazem necessidade no Rio a Índia a Índia vai ser uma mega potência e o Brasil fica nessa é um país do quase é o país do quase bate na trave é o mais antigo país do futuro é um país que fica encalacrado ele não vai é um burro encocado quando está indo alguém puxa para trás ele fica é inacreditável o Brasil eu vou dizer uma coisa para você é um cavalinho safado você torce para ele a gente torce 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 mas a pata do cavalo está sempre ele começa na frente ele começa na frente chamar o Brasil de alba anote aí não sobe rampa a China nos anos 80 não era nada sim a Coreia 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 mas por que agora é a Índia a Índia vai passar o Brasil a Índia a Índia vai passar o Brasil a gente faz muitas políticas públicas ruins não é um só a gente se esforça para ser ruim o Brasil é que nem esse programa ele se esforça para ser ruim a gente também se esforça não é à toa mas o Brasil promete ser bom a gente não promete não dá e a gente é honesto não é verdade a Índia a Índia vai ser uma mega potência os caras fazem necessidade no Rio e muito triste é inacreditado é inacreditado é complicado outra notícia mais uma chega mas a festa lá foi boa você viu a festa? você viu a festa lá? a festa da Brasília? do jovem do jovem esse lá não tem problema e vai ter a Madonna agora de graça Madonna é de graça é de graça ela ia vir aqui hoje você vai lá e assaltar e paga 25 a Madonna atrás do muro atrás do muro nada mais caro que uma coisa de graça e o cara disse que vai faturar 300 milhões pro... o que que é isso, Dedê? o que que é isso? deixa eu ver na bronca é, não sei o programa ao vivo tem informação ao vivo também tá certo cuidado cuidado na câmera 2 quem é? ah, é o... dá licença agora começa agora fuxico na TV não posso falar e não vou falar você não vai fazer isso vou você não vai fazer isso porque é uma bichona você é o dono você fala se você não falar eu vou tentar porque eu me... é isso eu vou falar uma coisa pra vocês determinadas coisas elas tem que ficar na coxia então você não coloca no ar na hora porque se vocês colocaram o celular deixou a gente curioso vocês querem lógico isso é uma canalice daqui os bastidores eu acho que não deve falar parecendo um menininho não, eu acho que deve por que menininho? não é eu vi eu não vou falar não é uma coisa então você não coloca o doutor mamute faz o que? mas não é chega e faz assim depois nós fala que estamos no ar põe a máscara aí depois você fala põe a máscara você acha que tudo deve ser feito no ar? você é um puta João Kleber olha o doutor Pernille João Kleber para, para, para não é João Kleber eu acho que não você tem aqui não adianta você fazer pressão comigo que eu não vou cair na sua deixa o doutor Pernille falar então vai lá deixa o que? não pode? vamos pôr ou não? é eu que mando agora você também deveria ter um pouco de colhão agora tem a colhão também é o pão ninguém pega é o Pablo é o Pablo o vídeo é o vídeo do Pablo vocês querem ver? hoje começamos a falar também eu mando trazer a fofoca completa calma deixa o cara falar ele mandou um vídeo para você mandou então passa vai lá da tela já que vocês querem fala galera da Jovem Pan aqui é o Marçal falando dia 6 de março eu estive aí esse ano e eu falei né que fazia até um desafio ó se você achar um processo meu que eu processei uma pessoa e aí sabe o que aconteceu? como as pessoas começaram a mandar notificação extrajudicial querendo ganhar um dinheiro fácil e aí é o seguinte não estabeleci limite ou condição eu realmente nunca processei ninguém existe processo da minha campanha política de ordem de direito público é tão triste ter que dar aula às vezes para alguém que ficou 5 anos na academia de direito isso não tem indenização não entrei para ferrar a vida de ninguém pedindo um direito para instituto de pesquisa colocar meu nome sendo que eu era candidato duas TVs Globo e Bandeirantes para me deixar em debate eles tiraram esse direito e partido político ou seja isso foi pelo público pelo espírito público inclusive pelo espírito público eu estou gravando aqui agindo de acordo com a lei 10.406 de 2002 que é o Código Civil no seu artigo 856 inclusive me dá a garantia de poder né revogar já que vocês não compreendem o que eu estou falando o uso do artigo 856 para te falar que como não foi estabelecida não coloquei prazo não falei nada sobre isso eu revogo essa promessa e deixo aberta aqui para vocês continuarem nessas pesquisas boa e o grande desafio é encontre no meu nome um processo quanto a alguém eu pedindo indenização eu prospero cuido da minha vida queria que você fizesse isso com você também uma pena que esse tipo de ação o primeiro que a gente entrou já perdeu é risível porque isso ocupa o judiciário então tanta coisa séria e honesta para fazer e as pessoas vivem fazendo esse jeitinho de querer ganhar dinheiro fácil dos outros é o seguinte você que persiste nisso vou colocar uma bancada de uns 30 advogados do lado de cá e não vai ter acordo no horário de sucumbência é um problema eu acho que você não pegou essa aula aí no direito viu Samy tá vendo Samy a resposta é pra você tá vendo Samy tá zoando o Samy coitado tá dormindo tá aí então vamos tá certo vou fazer um break é isso então vamos fazer um break rapidinho por favor vai lá Reginaldinho não arregou vamos pra rua agora então